E o motorista ir lá cumprimentar, conversar, desejar uma boa viagem? Pois é, isso acontece, viu? Isso existe. Tem um motorista aqui na capital que é assim. O senhor Roberto Rufino garante que a atitude é mesmo um ganha-tempo, já que a viagem fica bem mais agradável. Todos os dias a cena se repete. Antes de partir para a próxima viagem, de forma cortês, seu Roberto faz questão de cumprimentar seus passageiros. Seja bem-vindo, meu nome é Roberto e é um prazer ser motorista de vocês, viu? Quero dizer para vocês que vocês, é muito especial para mim, viu, povão? Muito obrigado e uma boa viagem, viu? Obrigada! Com um transporte coletivo cada vez mais caótico, difícil acreditar que é possível receber esse tipo de tratamento. Embarcamos na linha do ônibus que seu Roberto dirige, para ver o que os passageiros acharam. Bom, não tem uns quebrusos, não, não é todos, não. Esse aqui, esse e o outro, do 06, ele é educado. Mas tem uns quebrusos, não. Legal, bacana pra caramba. A gente não tem muito costume, né, de ver essas coisas, né? Então, fica meio assim, né? O que o senhor achou da educação? Boa, boa, boa educação, boa. Mas nem sempre outros motoristas agem assim. A empresa de ônibus mantém um programa que incentiva a cordialidade dos motoristas com o usuário. Mas quando isso não ocorre, o jeito é voltar para a sala de aula. A gente prioriza o atendimento ao cliente, né? A gente precisa tratar as pessoas bem. Nós passamos por treinamento de reciclagem, para mostrar, orientar, né, o motorista, qual que é o atendimento correto que tem que fazer. No caso do seu Roberto, ele nunca precisou passar por curso de reciclagem. Com ele, é só elogios. Eles ficam alegres, ficam assustados, porque não esperavam isso de motorista. E hoje tem, né? Tem, e eu posso fazer isso até quando eu durar no sistema do transporte coletivo.